Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama Pra mais um Giro de Notícias, a segunda edição desse sábado Pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama Nesse vídeo, vamos falar aqui sobre mais jogadores que vão fazer parte dessa barca Não ficam pra temporada de 2022, não permanecem no Vasco Podem até jogar os últimos três jogos dessa temporada de 2021 Esse clima de enterro, que já é o final da temporada do Vasco Um clima completamente melancólico, mas que não ficarão para a temporada de 2022 Vamos falar sobre isso e também vamos mostrar aqui O Vasco foi pauta na ESPN E cara, o pessoal da ESPN detonou a temporada do Vasco Acho que das TVs fechadas e abertas, jornalistas que cobrem o Vasco Tirando o pessoal que cobra aqui na internet, que acompanha o dia a dia do clube Em televisão, acho que foi a única que conseguiu elucidar o que realmente está acontecendo no Vasco Foi a única matéria que eu vi que realmente falou Olha, esse departamento de futebol do Vasco não dá pra aproveitar nada O trabalho do Alexandre Pássaro foi horrível Vai começar tudo do zero de novo Foi a única matéria que eu vi que realmente vale a pena aqui compartilhar com vocês E eu vou compartilhar Enfim, depois da vinheta a gente começa esse papo Antes da vinheta eu conto com você deixando o like e também se inscrevendo aqui no canal Tamo junto, deixou o like, se inscreveu Rodou a vinheta Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo E a gente começa aqui falando de jogadores que não vão permanecer no Vasco para a temporada de 2022 Porque sem conquistar o acesso, o Vasco não tem obrigação contratual De renovar com Marquinhos Gabriel, Zeca, Hernando e Vanderlei Marquinhos Gabriel, Zeca, Hernando e Vanderlei Quatro jogadores E aqui eu vou mostrar nesse vídeo a situação contratual de cada um desses jogadores Primeiro começando aqui com Marquinhos Gabriel Para permanecer com o jogador, o Vasco terá que negociar novamente Se o Vasco quiser permanecer com Marquinhos Gabriel, o Vasco terá que negociar diretamente com o jogador O MEI até bateu a meta de número de jogos estipulados ali no contrato de produtividade Mas a cláusula de renovação automática estava condicionada ao acesso Como o acesso não aconteceu, essa cláusula não pode ser ativada Nem pela parte do Vasco, nem pela parte do Marquinhos Gabriel Se quiser renovar com Marquinhos Gabriel, o Vasco terá que negociar com o jogador O que não deve acontecer, a não ser que quando anunciar o novo diretor de futebol Quando anunciar o novo treinador, essas duas peças tenham vontade de permanecer com Marquinhos Gabriel O que eu acho improvável A situação do Zeca é a mesma do Marquinhos Gabriel Conseguiu bater ali a meta de números de jogos estipulados no contrato de produtividade Mas como não veio o acesso, não tem a cláusula de renovação automática A situação do Hernando é a seguinte Os representantes do atleta não deram muitos detalhes sobre o contrato Mas já afirmaram que o Vasco avisou que não vai renovar com o jogador Então o Hernando não fica para a próxima temporada O goleiro Vanderlei Vanderlei que foi reserva do Lucão nessa reta final O goleiro não bateu as metas estipulados em contrato para a renovação automática E a sua permanência terá que ser conversada Porém, a tendência, é claro, é que o Vanderlei não fique para a próxima temporada Então, Vanderlei, Hernando, Zeca e Marquinhos Gabriel São mais quatro jogadores que devem tomar o caminho da roça para a temporada de 2022 Não ficam no Vasco da Gama E bom, antes de eu colocar aqui a matéria da ESPN Que hoje falou muito bem sobre a situação do departamento de futebol do Vasco Eu quero falar com você da 1xbet 1xbet patrocinador aqui oficial do canal E se você quer ganhar uma camisa oficial do Vasco É muito simples de concorrer A gente sorteia aqui três camisas oficiais do Vasco Oferecidas pela 1xbet Para você participar é muito fácil Tem um link aqui no comentário fixado Você vai lá, clica nesse link E nesse link você faz um pequeno depósito de qualquer valor Se for o seu primeiro depósito, você coloca o código promocional que está aí no comentário fixado Que você ganha um bônus E enfim, aí você tira um print desse depósito Manda para o e-mail que está no comentário fixado E você participa no final desse mês a um sorteio valendo três camisas oficiais do Vasco Estamos juntos? Estou esperando o seu comprovante É uma forma de você ajudar o canal E ainda concorrer a três camisas oficiais do Vasco E agora vou colocar aqui com vocês A matéria de hoje da ESPN Que detonou a gestão do Vasco Detonou o trabalho do Alexandre Pássaro E detonou esse departamento de futebol do Vasco Que foi um completo horror em 2021 Nada pode se salvar desse departamento do Vasco Finalmente uma TV aberta falou alguma coisa lúcida Sobre o que aconteceu no Vasco em 2021 Chega de imprensa tradicional Falando que o Vasco, o trabalho do Pássaro não foi bom no campo Mas fora de campo ele não padronizou nada Foi um trabalho que não dá para salvar nada E finalmente uma imprensa tradicional Uma empresa de mídia tradicional Falou a verdade sobre a situação do Vasco E você vai conferir agora Então a partir do momento que você entra num clube como o Vasco Endividado até o pescoço Em que a margem de erro é muito pequena E erra todos os seus tiros na temporada Não dá para qualificar esse trabalho como algo promissor Ou que pudesse ter uma mudança de direção para o ano que vem Ou se aproveitar algo Então foi muito ruim E é compreensível a saída dele Já do Diniz O Diniz foi o técnico que fez o Vasco jogar melhor durante o ano Isso aí é um fato A sequência sob o comando do Diniz foi a de melhor futebol E é que o Vasco se mostrou mais confiável ou com capacidade de acesso Depois do jogo contra o Náutico a coisa declinou Foi o pior jogo sob o comando do Diniz E ele não conseguiu mais fazer o time retomar o eixo Mas diante disso a avaliação do trabalho do Diniz para mim ainda era positiva Poderia ser um trabalho com perspectiva de evolução para o ano que vem Começando a temporada Mas o nome do Diniz estava muito ligado ao Pássaro Quando ele chega ele é bancado pelo Pássaro Que trabalhou com ele no São Paulo Tinha uma certa restrição de conselheiros Mas o Salgado banca Cedendo à vontade do Pássaro Então seria muito difícil o Diniz ficar com o Pássaro fora do clube Porque foi ele quem o trouxe Ele tinha essa ligação umbilical Então o clima não ficaria bom para o Diniz Então ele sai menos por incompetência E mais para o Estado atrelado a uma gestão tenebrosa do Departamento de Futebol Agora, o que fica para o Vasco na temporada? É um... Fica alguma coisa? Não, é cenário de terra arrasada, William Não existe nada para se aproveitar no ano que vem Muitos torcedores vascaínos imaginaram que a reformulação do elenco Tão pedida no fim da temporada passada Seria suficiente para um acesso tranquilo na Série B Isso não aconteceu E agora, o cenário é... O Vasco precisa fazer uma limpa profunda no elenco Então não tem reconstrução, Abrailer Isso que o Vasco colocou ali na nota É que vão entender no futuro Como eles foram importantes no processo de reconstrução Reconstruir o que, então? Me explica Pois é, não reconstruíram nada E uma questão é Ah, a gente modernizou processos Se chega um novo CEO de futebol Que é a figura que o Vasco quer Um cara com ideias diferentes Vai reformular, inclusive, processos Vai mexer O cara vai fazer do jeito dele Com as visões Com a filosofia que ele entende ser melhor E não existe uma visão institucional do futebol do Vasco Salgado, nesse aspecto, está perdido E fez uma reestruturação das dívidas Algo necessário Um ponto positivo da gestão Mas isso compromete o Vasco no ano que vem Porque vai andar com um orçamento ainda mais apertado E diante do elenco que sobrou aí Não vai ter margem O Vasco nunca Nunca esteve fora Das cinco principais torcidas brasileiras Nunca E tem mais Tem vascaíno Principalmente, vou pegar dois estados Que eu sei que tem muito vascaíno Do Maranhão a Santa Catarina É isso aí Você tem vascaíno É muito potencial É muito potencial para ser desperdiçado A gente está falando de um clube que teve O seu último bom momento Vai para dez anos Quem tem dezoito Tinha oito Já viu muito futebol europeu Já viu muito Barcelona Já viu muita Premier League Concorrendo com o Vasco O Vasco precisa acordar para isso Não só o Vasco, né? Os principais clubes brasileiros Precisa acordar para essa concorrência Mas É isso Não é só a questão do técnico O Vasco chegou uma época aí Que ele tinha três presidentes Ninguém sabia qual era o presidente No fim, quem assumiu foi um quarto Olha que bagunça institucional A bagunça no Vasco é institucional E institucionalizada Está mais do que na hora De botar um ponto final nisso As pessoas que Trabalham No Vasco Não estou falando que trabalham Que são funcionários do Vasco Mas que articulam o Vasco Elas têm que sair de cima disso aí, gente O Vasco não é de vocês O Vasco não pertence a vocês O Vasco pertence À coletividade vascaína O Vasco pertence Ao torcedor do Vasco O torcedor do Vasco É aquele que enfrenta Fila, fila, fila E mais fila Num período ainda de pandemia Para ver um sinal De um jogador do Vasco Descendo no aeroporto Por esse Brasil afora Como a gente viu agora Na reta final de Série B Para perceber Que agora estão chegando Os jogadores do Vasco E às vezes eles não vão nem ver E nem viram Os jogadores do Vasco Mas esses caras Que estão nos aeroportos De Brasil afora E que vão para a porta De San Januário E que dormem com a camisa do Vasco E que sonham com o Vasco Esses caras merecem A consideração E a consideração maior Que existe é Parem De retalhar o Vasco Parem de dividir Os espórios do Vasco Sabe o que resta do Vasco Saiam dessa carniça Que vocês estão construindo Saiam Para procurar outra coisa Para fazer Deixem o Vasco Viver novamente Porque Muito claramente Depois da morte Do Eurico Miranda Ficou todo mundo pensando Quem assume E o que assume Gente É confusão em eleição Toda eleição do Vasco É confusão Eu conheço Um ex-vascaíno Que abriu mão De torcer pelo Vasco Por quê? Porque ele cansou Ele prefere outra coisa Na vida Ele cansou do Vasco Será que é só um? Saiam Deixem o Vasco Respirar de novo Mas nem eu acredito Que isso aqui Saia dessa sala O que vocês querem É se servir do Vasco Não estou nem falando Financeiramente não É com o status É o poder Saiam do Vasco Vá procurar outra coisa Cuida da sua vida Que tal? Então é isso meu amigo Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Que é muito importante Se inscreva aqui no canal Saudações Vascaínas Até a próxima Fui